Pessoal, vamos falar da CPI do Moro, que parece que vai sair lá na Câmara mais adiante. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por José Neto, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. É o que eu estou falando para vocês desde o início da falta de conhecimento do Moro sobre política. Fatalmente isso geraria esse tipo de problema. Olha só o que está acontecendo aqui. Segundo o pessoal da Veja, Lula, Bolsonaro e Centrão se unem contra o Moro. Mas entenda que, na verdade, quem está contra, quem iniciou esse processo foi o PT e não tem apoio oficial nem do Bolsonaro nem do Centrão. Embora existam sim pessoas bolsonaristas e pessoas do Centrão que estejam apoiando essa ideia. Você sabe o fato da pessoa fazer parte do Centrão não quer dizer que ela absolutamente vai seguir todas as determinações do Bolsonaro ou do presidente do partido e coisa e tal. As pessoas têm a opinião delas, então elas podem apoiar essa CPI. O fato é, a iniciativa mesmo foi do PT e, no final das contas, isso tem muita chance de sair. Eu vou dizer para você por quê. Justamente porque o Moro acabou prejudicando muitos deputados. E eu estou sendo sincero com vocês. Certamente prejudicou o pessoal na corrupção mesmo. É isso daí. Atrapalhou a vida política do pessoal. Em política é assim que funciona. O pessoal agora vai revidar ele, vai tentar fazer isso daí. Existe algum mérito nessa CPI, no que eles estão dizendo aqui, do que ele recebeu da Álvares e Marçal, não sei o que lá, que ele teria recebido um dinheiro e coisa e tal? Eu acredito que não. Está muito pouco provável ter algum problema aí. Não creio que exista nada nesse sentido. Mas, veja, isso é política, meu amigo. O que eu falei para vocês, o grande erro do Moro foi achar que ele sairia da carreira de juiz, onde ele é muito protegido, ele é muito blindado por todos os lados, iria entrar na política, assim, fácil, depois de ter feito o que fez. O fato é que não vai ser fácil assim. Certamente, o que eles pretendem, o que os parlamentares pretendem fazer, e existe uma chance significativa disso acontecer, é justamente, aqui no Antagonista Fala também, criar a CPI, ficar gerando manchete ruim para o Moro. É para isso que serve a CPI, gente. Essa ideia de que CPI serve para apurar crime, não, é lógico que não, a gente sabe para que serve a CPI. Olha, a CPI da Covid foi só para gerar manchete contra Bolsonaro, eles queriam enfraquecer o cara ao longo do tempo, não conseguiram muita coisa, em algum momento lá, com aquele negócio da Covaxin, conseguiram alguma coisa, mas mais do que isso, não foi nada significativo, não conseguiram sair do zero. A intenção deles era, na verdade, conseguir o impeachment dele, né? E no caso do Moro, claramente, a intenção deles é justamente criar propaganda negativa para o Moro nessa época, e mais do que isso, ajudar ao PT. Então, isso é um problema, realmente, com essa CPI. Eu acho que, sinceramente, o pessoal bolsonarista que está apoiando isso daí, deveria pensar bem nisso daí, porque, no final das contas, isso vai beneficiar, em muito, ao Lula. Certamente, a forma como isso será conduzido, a gente não sabe. Se ficar, realmente, uma CPI mais equilibrada entre os partidos, aí, tudo bem. Mas, se ficar uma CPI, e tudo indica que vai ficar, né? Porque foi iniciativa, foi do PT. Porque ficar uma CPI focada em gente do PT, você já sabe o que vai acontecer, né? Vai ser a destruição pública da Lava Jato, vai ser puxar aquele monte de narrativas requentadas, igual fizeram com a CPI da Covid, um monte de narrativa requentada, e ficar gerando jornal, mídia, gerando notícia no jornal. Infelizmente, é isso que vai acontecer, né? Pois bem, o que aconteceu nessa história aqui? Está circulando isso lá na Câmara, ainda não coletou todas as informações. Parece que a ideia é começar a ter essa CPI no início dos trabalhos, ou seja, a gente está falando de março. E, justamente, é isso mesmo. Pelo visto, vai passar. O presidente da Câmara está nessa empreitada, o Arthur Lira, e coisa e tal. É o que eu falo, a ingenuidade do Moro de achar que ele ia entrar para a política e ia conseguir esse espaço que ele conquistou como juiz é muito difícil. Ele jogou, realmente, a Lava Jato no lixo. Ele é o grande culpado pela desmoralização da operação com a sua visão de tuaregue. Eu alertei essa história, contei essa história lá atrás. Eu já falei para vocês, o cara vai acabar preso, tá? O que eu falo? Eu acho pouco provável que o Lula ganhe. Mas se o Lula ganhar, meu amigo, o Sérgio Moro vai para a cadeia, acaba preso. Você pode ter certeza disso. Enfim, qual que é a história aqui? A história aqui é... Parece que o Moro, quando saiu da presidência do Ministério da Justiça, ele trabalhou para uma empresa de consultoria ou de investigação americana, não sei exatamente o quê. Fez alguns trabalhos durante um período de 10 meses e, ao mesmo tempo, parece que essa empresa tem também negócio com algumas empresas ligadas à Lava Jato. Tem alguma coisa de suspeito aí? Eu acho que não, acho que não tem nada demais aí. Mas é aquele negócio, do ponto de vista político, o pessoal vai explorar esse troço até o extremo. É a mesma situação da CPI da Covid. Tinha alguma coisa ali, algum problema, algum erro de Bolsonaro nisso? Não, não tinha nada de errado ali. Mas nego, dá um jeito de explorar aquele negócio, de puxar de novo aquele negócio. O próprio Moro faz isso com a questão das achadinhas, lá fica puxando notícia requentada para tentar atacar os outros. Então, assim, é normal. Esse é o jogo da política. Infelizmente, é isso daí. É aquilo, é falta de experiência política mesmo. Ele acreditou na conversa do Dória, que disse que se ele saísse do governo Bolsonaro naquele momento, o governo iria desmoronar. Essa era a expectativa do Dória. Mas o Dória não estava tão preocupado assim, né? Quem se ferrou nessa foi o Moro. O Moro acreditou nessa lorota, saiu do governo, o governo não desmoronou, e ele ficou nessa situação totalmente desprotegido. E mais do que isso, sem ele estar protegido no governo, o STF, aí sim, pode reparar, todas as decisões do STF mais sérias, em termos de acabar com a Lava Jato, vieram depois disso. Vieram justamente depois que agora não tinha mais nenhuma proteção institucional sobre o núcleo da Lava Jato. Nem sobre os procuradores, nem sobre o Sérgio Moro, né? Ah, eles estão esperando apoio do povo. Eu falei pra vocês, apoio do povo, olha o que foi a manifestação de 12 de setembro do MBL em favor do Moro lá atrás, lá no ano passado, né? Meu amigo, isso é muito difícil. Os caras não têm o perfil popular. O discurso deles é muito monotônico. Você pode acusar Bolsonaro de um monte de defeitos. Ele tem um monte de defeitos, é verdade. Mas ele é um cara experiente na política. Não é à toa que ele conseguiu viabilizar essa presidência dele, quando muita gente achava que ele não conseguiria nem se manter no poder durante quatro anos. De fato, os inimigos tentaram de tudo. Mas justamente o conhecimento político dele foi o que prevaleceu no final das contas e tem tudo pra levar ele pro próximo mandato também, né? Enfim, eu acho esse negócio de fazer a CPI do Moro um erro, não porque o Moro não mereça. O Moro, meu amigo, é pato na lagoa, né? Morre fácil nessa disputa aí de qualquer lado que seja. O problema é justamente que isso pode favorecer o Lula, né? Certamente vai virar a campanha pra dizer pro pessoal do PT que, olha só, a lava jato toda foi injusta, prejudicou o país e não sei o que lá. Mas, enfim, eu acho que uma CPI do Moro, não sei se faria vantagem pro governo Bolsonaro, não pode ajudar muito mais o Lula do que isso. Agora, e uma CPI da lava jato? Uma CPI da lava jato poderia realmente ser uma coisa mais interessante, porque poderia investigar não apenas os erros do Moro, como também os erros do Lula, né? Ou seja, os casos que ficaram ainda sem apurar, os casos que não foram investigados e coisa e tal, essa CPI sim seria bem mais quente de fazer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.